Olá, eu sou Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário. Com o governo Lula e agora com a presidenta Dilma, estamos transformando o Brasil e melhorando a vida da população. Melhoramos a economia, geramos mais empregos e aumentamos o salário mínimo acima da inflação. Hoje há mais escolas e há mais vagas em universidades públicas. E na saúde, ampliamos os programas que atendem diretamente a população, como as ambulâncias do SAMU e as UPAs 24 Horas. Com uma prefeitura aliada ao governo federal, podemos fazer ainda mais. O PT é um partido que sempre trabalha para criar oportunidades para todos. Por isso, onde tem PT, a vida das pessoas melhora. E nesse momento, é muito importante ter essa ligação direta entre Fortaleza e o governo federal. Com a presidenta Dilma, que é do PT, e com o Eumano, que também é do PT, como prefeito de Fortaleza. Porque assim o trabalho flui e a gente consegue realizar muito mais, porque estamos unidos por um mesmo ideal. Criar igualdade de oportunidades para todos. Vamos eleger o Eumano do PT, prefeito de Fortaleza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto